Fala galera! Fala galera! Eu vou... Talvez... Eu deixe o canal de um amigo meu Da descrição da galera Vamos ver o videozinho que ainda fica grande galera Fica... Fica muito grande galera Vou deixar um canal de um amigo meu Ou talvez eu não deixe né Mas digitam lá Digitam aí galera Pausam esse video e digitam Marcos É isso ai Quase que eu morro Sou uma anta mesmo Aqui Ó, ta em segundo galera Ta em segundo Ó, mas eu vou comer... Ah não, quase Eu vou... Vamos comer esse aqui logo vai Comemos galera aqui Agora eu tô... Quase que os caras pegaram Aí chegou o video É só como eu posso ver Acho que... Acho que esse aqui é o primeiro Não, 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 não Não Tapei, 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 tapei Matei Muito bom galera Ninguém tem ninguém Ó, 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 ó Olha Quer morrer Quer morrer? Quer morrer não? Ficou pro aqui no jogo né Ninguém me mata Ó, tu... Mexeu comigo cara Pronto Mexeu comigo, não gostei Galera, eu odiei Ele catou minha... Catou minha... Minhas coisas Não acredito Não acredito Galera, então... Ah, eu como... Eu como... Outra aqui galera Vou comer esse aqui galera É que não, 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 não Não sei, não Se eu fosse morto Eu ia me chamar de Anto Essa é a última partida galera A última partida A última partida Eu já me irritei aqui demais galera Não tá dando que eu já me irritei Aqui... Aqui... Então galera, aqui... Aqui eu mato... Mato, mato, mato... Não, não... Galera, se eu morrer agora... Agora é... Valeu... Se eu morrer agora é... Pai assado É só um gelto morrer agora mesmo Aqui galera... Pra poder ficar grandinho Grandão... Ai... Nossa... Já te comi mano... Então galera... Esse foi o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Falou... Fui... Tento... E... Tento... Se ela...